Fala aí, galera, hoje foi mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com a decisão do nosso sistema do servidor. Finalmente, espero que vocês estejam guardando esse vídeo ou não. A gente vai decidir hoje qual vai ser o sistema que a gente vai utilizar no nosso servidor, que está aqui logo acima de nós e já está ligado. Ó, estabilizadorzinho dele ali, aquele treco preto ali com uma beirada branca é ele, beleza? Então, bora aqui falar pra vocês qual foi a minha decisão e por quê. Ok, bom, tem muito cachorro na vizinhança latindo, tem barulho, né, que a gente está de dia, está gravando agora. Era pra esse vídeo ter saído ontem, mas eu já fui buscar algumas coisinhas para a nova versão do servidor, que vocês ainda vão ver aqui no canal em breve, eu espero, e a gente não teve vídeo ontem por isso, beleza? Então, bora lá agora pra falar pra vocês quais os sistemas que eu testei. Bom, cheguei a testar o Windows 10, o Windows 10 não deu certo, é, eu tinha que ficar aqui, né, pessoalmente mexendo e tal, no próprio, diretamente no próprio servidor, com o mouse, teclado, é, imagem no monitor ligado e tal, né, cabo VGA ligado, e eu achei isso um pouco ruim, porque eu tinha que ficar aqui mexendo, manipulando, caso eu queria mexer em alguma coisa, achei isso um pouco ruim. Eu testei também, estou com a minha listinha aqui no PC, eu testei também alguns outros sistemas, sem que ser sistema pra servidor especificamente, pra servidor NAS especificamente. Testei Linux Server e testei mais uma versão do Linux, eu não lembro qual foi, acho que foi Debian, Linux Server e Debian, mas nenhuma dessas versões Linux também não me atendeu exatamente, eu tinha que instalar muitas coisas nelas, instalar interface web, instalar tudo que eu precisava nelas, não tinha nada pré-pronto, digamos assim, eu tinha que fazer tudo do zero. Aí, eu encontrei algumas versões para propriamente ser utilizadas em NAS, que no caso é FreeNAS, TrueNAS, OpenMediaVault, Unride e XP NOG, eu testei todas essas. Vamos começar aqui pela pior pra melhor. Vou considerar como pior o Unride, porque ele é pago, então, né, acho que não compensaria pagar um sistema assim e tal. Eu tenho algumas versões grátis, eu acho dele, uma versão de teste, um trancinho, eu cheguei a testar ela, cheguei a instalar, mas eu não curti muito, tem muitas coisas legais, são as funções legais lá e tal, mas eu não curti muito por conta do pagamento, né, que se você quiser colocar certa quantidade de disco lá, eu nem lembro mais, faz um tempinho já que eu testei, não lembro exatamente, mas se você quiser colocar certa quantidade de discos lá, de pool de discos, você tem que pagar. E eu não achei muito legal, muito interessante isso, a gente tem versões que são totalmente gratuitas, por que a gente vai pagar por isso, né? Caso alguém queira pagar, nada contra, mas eu não queria pagar. E eu também testei a XPE Knowledge, que é uma versão que falsifica, entre aspas, o sistema da Synology, eu não sei se vocês já ouviram falar da Synology, que é o sistema de NAS pronto, você compra o sistema de NAS, chega e instala na sua casa, coloca seus HDs, configura e pronto. É o sistema operacional desse sistema da Synology, versão pirateada deles, que chama XPE Knowledge. Aí eu baixei aqui, testei também, não curti muito, achei muito lento, muito travado, eu não sei se por ser uma versão pirateada, né, que você instala por sua conta, tem muitas complicações para ser instalado, não é tão simples ser instalado assim, então eu acabei não curtindo. Bom, depois eu testei o FreeNAS barra TrueNAS, que é a mesma coisa, né, FreeNAS é o antigo e TrueNAS é o novo, testei os dois, versão antiga, antes de ser atualizada para TrueNAS, e testei o TrueNAS também. Não gostei muito, ele pede no mínimo 8 GB de RAM, eu tinha a configuração com 4 ali, inclusive tive problemas, por isso que eu fui ontem resolver, sobre a nova versão do servidor, a versão que está aqui rodando, já não é mais a versão que eu estou falando para vocês aqui, mas vocês vão saber disso em breve, aguarde aí que vai ter muita atualização topíssima. Bom, então eu acabei decidindo pelo OpenMediaVault, que é a primeira opção que eu testei, e foi a que eu voltei, porque eu passei por todas as outras depois de testar o OpenMediaVault, e acabei voltando para o OpenMediaVault, beleza? Eu estou rodando aqui atualmente a versão 5.6.5-1 do OpenMediaVault, beleza? Já está rodando tranquilo, ela é uma versão, é um sistema Linux que é baseado no, eu já falei para vocês em qual que ela é baseada, mas eu já esqueci, no Debian, então é uma versão bem estável, bem segura, muito boa, as configurações dela são excelentes, eu não posso mostrar a tela para vocês aqui agora, por conta que já está rodando a nova versão do servidor, eu não quero dar mais spoiler do que eu já falei. Então, eu vou recomendar um canal aqui para vocês olharem lá, e verem como faz a instalação, configuração de tudo que eu estou utilizando aqui, tá? Porque eu não tenho tanto conhecimento, tanta experiência, eu tenho até um pouco, por instalar tantas vezes para poder mudar, verificar, testar, mas tem uma pessoa que, um canal aqui do YouTube que me ajudou bastante, e eu vou indicar para vocês, é o, o nome do cara lá é Leandro Pinheiro, é, o canal dele é Leo Tech Show, vou deixar aí para vocês na descrição aqui, beleza? Vocês acessarem o canal dele lá e vejam os tutoriais dele, ensinando a instalar Open Media Vault, com todos os tipos de coisas juntos, tá? Ele instala já o Nextcloud, que é para você conectar as coisas aqui, fazer tudo virar uma, um drive, né? Tipo um Google Drive e tal, pessoal, ele também instala o Plex, ele também instala, Docker, que é onde você instala essas coisas, né? Você instala o Plex, instala o, 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 o Nextcloud, tudo no Docker, e também ensina a instalar Sonar, Radar, que é para você baixar episódios, séries, episódios, filmes automaticamente, assim que o filme sai na internet, ele busca o torrent e baixa, ensina a instalar Transmission também, que é o, o cliente torrent, que eu utilizo aqui, e assim que a gente atualizar aqui, vocês nos vídeos, para a versão que eu já estou utilizando aqui agora no servidor, para a configuração que eu já estou utilizando aqui no servidor, que inclusive é uma configuração excelente, muito custo-benefício, e, aí eu mostro a vocês o sistema, tudo rodando aqui, beleza, então, não deve demorar muito mais episódios, deve demorar mais uns três episódios, para a gente atualizar vocês tudo aqui, e a gente deve finalizar essa série aqui, com no máximo uns dez episódios, beleza? Finalizar entre aspas, porque nunca está pronto, porque a gente sempre quer atualizar alguma coisa, e a gente sempre quer melhorar, então, já tive até problemas, com essa versão que está aqui, vai ter vídeo do problema, eu já gravei aí, vocês vão ver, beleza? Então, sobre o sistema, acabei ficando com o Open Media Vault, é o que eu recomendo para vocês, caso vocês queiram montar um servidor NAS, caseiro, um servidor de mídia, um Media Center, utiliza o Open Media Vault, vai ser muito bom, ele é gratuito, tem uma comunidade enorme, qualquer problema que eu tive, tudo problema que eu tive aqui, eu não tive muitos problemas, tive alguns probleminhas ali e tal, pesquisei na internet, pesquisei no fórum lá do Open Media Vault, consegui resolver tudo, beleza? Então é isso, valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, explicando aqui o nosso sisteminha do servidor NAS, caseiro, valeu, falou, fui.